Fala galera, tranquilo? Tô bom com vocês? Aqui quem fala é o Manei, sou fotógrafo e videomaker e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como transformar uma cor em outra, certo? Transformar vermelho em verde, em verde e azul e assim vai do jeito que você preferir, de uma forma rápida, certo? Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Então, estamos aqui no Photoshop, certo? E é uma ferramenta simples, tá? Uma técnica simples e um vídeo curtinho pra vocês. Então, vamos começar. Primeiramente, você vai abrir aqui pra duplicar a camada. Lembrando que para duplicar a camada é Ctrl J, tá? Você clica Ctrl J, duplicar a camada aqui pra caso você queira fazer alguma alteração, depois você não perder a camada original, certo? Feito isso, você vai vir aqui nessa bolinha, certo? Você vai clicar e vai procurar Matiz e Saturação. Quando você clicar aqui, vai abrir esta aba de cores aqui. O que eu vou alterar nessa imagem? Eu vou alterar a cor do casaco, certo? Vou transformar o vermelho em outra cor. Eu vou pegar essa mãozinha, que é o seletor de cores, tá? E vou clicar no vermelho que eu quero alterar. Você pode ver que ele vai automaticamente aparecer aqui na cor vermelha, tá? Por exemplo, se eu clicasse aqui, que é um verde meio amarelado, você pode ver que ele vai direto pra cor, certo? Deixa eu clicar aqui no vermelho de novo. Voltou aqui. O que você vai fazer agora? Você vai pegar essa parte da Matiz e vai jogar tudo pra direita. Você vai chegar no Saturação e jogar tudo pra direita. A cor vai ficar estranha, mas é justamente pra você visualizar melhor a cor que você está mexendo, certo? Então, o que você vai fazer pra refinar, pra ficar só no vestido, neste caso, tá? Por exemplo, o amarelo eu não preciso dele, que eu só vou usar o vermelho. Então, eu vou jogar o amarelo um pouquinho mais pra esquerda. Você pode ver que ele vai eliminando ali, certo? Esse rosa meio pink também faz parte do vermelho. Então, eu não vou mexer nesse lado. Acredito que eu esteja bem assim, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar e voltar a cor normal, né? Você vai pro zero. Você clica zero. Você vai em Saturação. E coloca zero de novo. Voltou ao normal, certo? Só que agora já está selecionada a cor que eu quero exatamente. Então, você pode só brincar aqui nas cores. Ó. Você pode transformar em a cor que você quiser. Pelo que eu vi aqui, eu acho que eu vou deixar um vinhozinho. Talvez... Talvez essa cor. Gostei. Acho que eu vou tirar a luminosidade um pouquinho pra dar um match. Isso. Você pode ver que pegou aqui, que é vermelho um pouco. Aqui que é vermelho. O batom dela que é vermelho. Algumas partes do rosto que é vermelhado. Pra não ficar estranho, ó. Eu pego um pouco a parte dos dedos aqui também. Mas você quer só mexer no casaco, certo? Como você faz isso? Você vai ter que trabalhar com as máscaras, tá? A máscara branca, ele mostra exatamente as modificações que você fez. A máscara preta, ela vai esconder essas modificações, certo? Então, preto esconde, branco revela, certo? Lembre-se disso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar Ctrl-I. Ctrl-I, o que ele vai fazer? Vai transformar, vai esconder a minha camada, certo? Ctrl-I. Você pode ver que ela ficou preta, ou seja, escondeu a alteração que eu fiz. Mas ela está ali, certo? Ele só escondeu. E agora eu vou revelar só nas partes que me interessam. E como eu faço isso? Eu vou usar o brush, certo? Veja se está o branco, porque o branco revela, certo? E você vai pintar só a parte que você quer. Então, eu vou pegar, pintar a parte aqui. Lembrando que como eu selecionei a parte vermelha, então, mesmo se eu passar aqui, você pode ver que ele não altera. Então, eu só vou alterar o vermelho. Aqui. 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 Um pouquinho aqui. E... Voilá! Você pode ver que manteve o vermelho daqui, das mãos, os lugares daqui. E só alterou o casaco. Eu vou mostrar, ó. Antes e depois. Antes e depois. Certo? Antes e depois. E você pode transformar em qualquer cor que você quiser. Por exemplo, se você não gostou dessa cor. Deixa eu decorar aqui, que eu vou deixar a menos 27. Você pode transformar em qualquer cor da sua vontade. Olha que sensacional. Deixar no menos 27, que foi a cor que eu mais gostei. Mas, como vocês viram, você pode deixar na cor que vocês quiserem. Antes e depois. Simples e rápido. Beleza, galera? Então, foi isso, galera. Essa técnica é uma técnica simples, mas que ajuda muito o processo de edição. Principalmente quando você quer um look diferente, uma cor diferente, que você não consegue organizar na hora. Mas depois, para combinar com a sua foto, se transformar. Ou, por exemplo, quando você tem um tom que não era para estar ali. Às vezes, alguma luz pode deixar a tom de pele um pouquinho mais azulada em algumas partes. Aí você usa essa técnica também para a correção desse tipo de situação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. Que isso ajuda muito o crescimento do canal. E me ajuda a continuar fazendo um conteúdo de qualidade para vocês, certo? Muito obrigado pelo carinho e lembre-se, o lado certo é o fora da caixa. Então, continue criando.